Quer aprender a desenhar seu personagem favorito? Clique no link da descrição para descobrir essa técnica que está todo mundo usando. Você já percebeu que muitas pessoas poderosas como Napoleão Bonaparte, George Washington, Karl Marx ou até mesmo Stalin, mesmo tendo ideologias bem diferentes, tinham uma coisa em comum. Todos eles escondiam a mão por debaixo de seu colete terno ou uniforme. Será que é apenas uma coincidência ou existe algum mistério sombrio por trás de tudo isso? Fala galera que assina o Top Melhores! No vídeo de hoje eu vou revelar o verdadeiro motivo por trás desse gesto tão curioso. Número 1. Bons modos na Grécia Antiga. A maneira como a população grega do século VI antes de Cristo se comportava, com certeza é bem diferente do nosso conceito de educação atual. Uma lei da época ordenava que os cidadãos mantivessem a mão por dentro das suas túnicas quando um discurso público estivesse sendo realizado. E era tão sério que em uma ocasião um homem que se recusou a fazer isso teve o seu nariz explodido em praça pública. Número 2. A pose do imperador. Em muitos retratos você pode ver Napoleão Bonaparte escondendo a sua mão por debaixo do casaco. Seria comum pensar que o imperador adorava fazer essa pose na hora de bater uma foto. Mas na verdade ele não posou por retrato. O artista escolheu desenhar dessa forma por uma decisão própria. E Napoleão só viu esse retrato depois e aprovou mesmo assim. Número 3. Coragem na Guerra Civil. Muito tempo depois, durante a Guerra Civil Americana, os soldados do exército costumavam posar para os retratos com a mão dentro de seus trajes militares para expressar um poder, uma coragem, como se tivessem mais força. Nessa época essa pose se tornou popular de novo. Tanto é que o filósofo Karl Marx também aderiu a essa tradição e popularizou o gesto novamente. Em seguida também Stalin, um líder socialista russo, fez a mesma pose durante uma foto. Número 4. O sinal maçônico. O grupo conhecido como Ordem dos Maçons estabeleceu certos sinais para que os membros pudessem se reconhecer sem ser identificados por outras pessoas. De acordo com alguns testemunhos, a mão escondida por dentro da roupa seria um sinal criado por essa organização. Dizem que retratos de pessoas escondendo as suas mãos indicam devoção às causas da maçonaria e um respeito ao nível de hierarquia. E se você gosta de vídeos curiosos como esse, clica em curtir. Se inscreve no canal. Um abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho